Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre processo de contratação nas universidades. E vamos falar a partir da dúvida do Samuel Rodrigues da Silva. Ele colocou o seguinte, gostei muito desse vídeo, tenho uma dúvida. Quais universidades geralmente exigem apenas mestrado para ser professor? Em primeiro lugar, muito obrigada, Samuel, por deixar seus comentários, suas dúvidas. Eu aproveito para falar já que se você gosta do nosso canal, deixe suas dúvidas. Nós também faremos o possível para responder, fazer um vídeo como esse que nós estamos fazendo para o Rafael. Samuel, desculpa. Agora vamos falar de como as faculdades contratam, né? Imagina que você quer ser um professor, faz a graduação, faz o mestrado e agora, né? Quais são as formas, quais as faculdades que contratam apenas com o mestrado? Então nós temos várias opções. A primeira opção são os cursos de pós-graduação Lato Senso. Nos cursos de Lato Senso, geralmente existem uma rotatividade de professores muito grande porque tem cursos, são cursos curtos e específicos. É uma opção para quem deseja ingressar nesse mundo de lecionar. Porque é claro que exige um network em alguns casos, principalmente instituições privadas, tá? Algumas instituições privadas, elas também fazem processo seletivo através de alguns editais. Por exemplo, a FAN, que é a Faculdade das Américas, ela faz o edital chamando professores para se inscrever e fazer uma prova, participar pelo processo de seleção. Algumas instituições, especialmente aquelas instituições de ensino superior pequenas, funciona no RH normal e também contratam. Todas essas instituições que eu estou falando, elas contratam mestrado, tanto para Lato Senso, que é que são os livres, quanto para graduação. São alguns caminhos que você pode seguir para ingressar no mundo da docência. Outra opção são os concursos públicos que são direcionados para professores com mestrado. Ou seja, existe a possibilidade de você ingressar como professor numa instituição pública, tanto de graduação quanto aquelas de graduação, mas no sentido profissionalizante, né? Os institutos técnicos, apenas com o mestrado. E em alguns concursos, nem necessariamente o mestrado. Eu já vi concurso público para graduação técnica que exige apenas Lato Senso. Então, neste caso, você tem que entrar, tem vários sites que eles organizam esses editais, e até mesmo sites governamentais, e se inscrever para você ir recebendo essa demanda. Geralmente, as regiões Norte e Nordeste possuem um pouco mais de carência com relação à preparação de docentes. Então, muitos colegas, eu já presenciei o caso de, estrategicamente, o colega fazer o seguinte, ele se inscrever nesses concursos e se deslocar. Vai embora mesmo. No Sul e Sudeste, eu tenho percebido que a demanda dos editais são muito mais complexas. Mas isso é uma questão simples, né? De oferta à demanda, óbvio. Se eu tenho uma região que todo mundo quer ficar, e eu tenho muitos doutores, então eu opto pelo, vou querer uma exigência maior. Se eu tenho uma região onde eu tenho uma concentração menor, e eu tenho uma carência, eu acabo abrindo um pouco mais. O que eu tenho percebido nos editais é exatamente isso. Nas regiões Norte e Nordeste, onde os acadêmicos não querem, ou têm mais resistência, nem que não querem. Eu tenho percebido que, às vezes, o acadêmico, ele fica na região Sul e Sudeste pelo tanto de congresso, pelo tanto pelo network. Mas eu acho que pode ser uma falsa compreensão. Por exemplo, eu tenho visto muitos congressos que acabam se destacando muito mais na Universidade Federal do Pará, na Universidade Federal do Piauí, na Universidade Federal da Bahia. Nossa, tem muita coisa acontecendo nesses lugares. e, às vezes, até mais do que aqui, porque Sudeste e Sul têm um alto custo de vida. As coisas são longes. Então, não que Norte e Nordeste não sejam, mas eu acho que isso faz com que o professor, às vezes, tenha menos desempenho. Pode ser falso a ideia que eu preciso estar nesses centros. Mas isso já é um outro assunto, né? O assunto aqui é a questão da contratação. Então, é possível, sim, você fazer concursos públicos que exijam apenas... Existem vários concursos públicos que são direcionados para esse nível de professores apenas com mestrado. E, para quem não tem networking, é uma ótima opção. Porque aí você começa a entrar nesse mundo. Claro que, uma vez, numa instituição federal, é difícil você querer sair, né? Ou não, né? Depende da situação de cada um, mas traz alguns benefícios que vieram para a questão da pesquisa. Depois que você ingressar, aí você tem algumas instituições até que lhe ajudam a fazer o doutorado, que você tem a possibilidade de fazer um período de afastamento, remunerado ou não, para ir se especializando. Mas, para o ingresso de mestrado, você tem, com o mestrado apenas, você tem essas opções. Como eu falei, tem a questão de network. Então, vamos recapitular. A questão do seu network. A questão das universidades pequenas, tá? As universidades mais familiares ou de pequenos grupos. Nas universidades de grandes grupos, o processo de RH diferencia de instituição para instituição. Existem os editais, tá? Das instituições privadas, que você pode ingressar. Existe, no aspecto público, existem os concursos públicos que aceitam só mestrado, especialmente para a região norte e nordeste. Existem concursos públicos para os institutos técnicos de pesquisa. São graduação, mas são voltadas mais ao público técnico. Existe ainda a possibilidade do Lato Senso, de você ingressar no ensino superior através da pós-graduação Lato Senso. Aí você tem várias instituições, várias possibilidades, mas vai fazer você intensar no network. Enfim, são algumas opções que eu estou passando aqui para vocês, só para vocês começarem a pensar no caso de vocês não participarem desse mundo ali da docência. Aí eu terminei o mestrado e quero entrar, quero lecionar, não possuo network, não estou numa pesquisa. Tem algumas instituições que eu vejo os alunos traçando estratégia para ficar na instituição. Então, enquanto fazem mestrado, enquanto fazem doutorado, participam de gremios, estudantes, dessas associações de pós-graduandos, participam ativamente, começam assessorando um professor, começam ali fazendo seu network local e aí quando eles vão chamar alguém para ser assistente alguma coisa, chamam esses alunos. Nesse caso, dessas instituições que possuem esse perfil, dificilmente vai ter alguém de fora, porque existe já um formato ali específico, uma dinâmica específica de funcionamento. Neste caso, eu não sei se compensaria focar numa instituição. Vale a pena você analisar a sua realidade, você quer ir, quer ser funcionário público, não quer, você viajaria com a sua família, não viajaria, que tipo de aluno você quer tratar, você quer um aluno mais novo, mais prático, como no caso dos institutos técnicos, ou você também quer um aluno mais maduro, ou você quer um aluno mais acadêmico, quer um aluno mais de mercado, isso vai fazer também você escolher ali os núcleos que você quer dar aula. Tem alguns cursos que eles são genéricos no sentido do professor conseguir andar bastante. Por exemplo, os cursos de licenciatura, o curso de biologia, o curso de direito. Então, você pode ser, por exemplo, biólogo, ser professor de uma faculdade de medicina, de antropologia. Tem vários cursos. Você pode, por exemplo, ser advogado e trabalhar também no curso de história, no curso de direito. Então, tem várias estratégias que você pode atuar para ingressar no exercício da docência. Mas, como eu sempre digo, antes de você tomar uma decisão, verifique ali o seu meio, verifique o que você quer, as suas possibilidades, quanto você quer lecionar, se é período integral, se é só à noite, se de repente você quer associar aula com um exercício prático da profissão. Enfim, você tem que ver ali qual é o seu meio de interesse para você saber como agir. Mas, a realidade de cada um é muito específica, é muito particular e depende da sua auto-reflexão. Que é possível você lecionar com o mestrado? Apenas é possível e muito possível. Existem todas essas opções que eu falei e mais algumas também que eu deixei de falar porque envolvem bastante coisas. Mas, essas são as principais, as principais portas de entradas para quem não tem network. Como eu falei, existe a questão do network, de um colega te convidar, de você optar por outros caminhos, de como lecionar. Enfim, são opções que você vai escolher e que você vai seguir de acordo com as suas habilidades. Não se esqueça, se você está pensando em concurso público, uma das provas do concurso público é essa prática de docência, essa questão de você conseguir se comunicar. Você vai passar por uma banca que vai ver como você ensina, que vai avaliar essa retórica que você tem. Comece a treinar isso também. Tá certo? Um grande abraço. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e seus comentários. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho